O Paulo não fala. O Paulo não tem falado. É Nelson. É o Danilo cá aí a cantar, pá. Olha, mas tem nós com uns polaquinhos. Ah lá, e foi lá, tá? Ui, ui, ui. Não sei se não que este é apertado. Agora percebe porque é que se parte as antenas mó caralho. Já, né? Para teres uma ótica atrás, está-lhe da fora, pá. Do lado do pendura. Não há problema. Conheço um gajo que as vende. Tá bom, mas não é assim, não calhar. É um patrolo para ter alguma coisa a saltar fora, ó. O Toyota está atascado, pá. Olha, estou a ver cá, vende-se. Estou a usar. Fala a sério. O Toyota está atascado, pá. Já fiz para ti os apoios. Isto é bom. É bom saber que os Toyota não atacham. Ah, para ti os apoios não, que eu consoldei, ah. Atenção. Oi, caralho. Está-me ouvindo o patrolo. Está bom ver. O corpo é do eletricista, é do serranheiro. Se aplicou isso. Serranheiro não, soldadoras. Não, 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 não. O Perto, o apoio para tu lá ajuda foi para ir para lá ver minis. Trabalhar está quieto. Ha, ha, ha. Já te fudei. Ei, eu vei as minis. Já ajudei muito. Não, não, não. Não, não. Não afostes. Não, não, não. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E pá, também é sempre que precisa o aguadeiro. Ai ok, sério, pois agora não é bem o momento Mas ontem à noite o arrojado não ganhou Mas isso é um cara que tá dando mais pressa, foda-se Não, o mesmo que passou, que aí é dado a banho, um garoto marco, oh caralho Se esses milhos, já não tô vendo a séria Foda-se, quem é que é o caralho vai ser bem a picar, hein? Esse é o mesmo que foi mais, foi o outro dia Os caralhos também respeito, menos gente atrás e menos gente à frente Fernando, como é que estamos aí atrás? Fodidos Está descontrolosíssimo, para o resto é melhor, é dar um pito de paliza Mas dá, cumprida A besta é um pito de paliza Caralho, só os caralhos